Mas vocês comem pelo nariz ou pela boca, hein? Hummm Olha, depois que vocês limpar aqui dela, vocês vão lá e me pegam a frijela pra fazer com a boca. Acabamos, Tia Anastácia, calma. É, só que primeiro a gente vai ver o que que o biscoito tá fazendo. Primeiro me traga as brinjelas. Tá legal. Vamos lá. Segundo meus cálculos, agora tem que dar certo. Oi, biscoito. Nós queríamos saber o que que você tá inventando dessa vez. Hã? A gente tá perguntando pra que que serve o que você inventa. Eu, eu não sei. Eu ainda não sei. O que quer dizer? Eu sei, mas eu, eu não me atrevo a dizer antes que dê tudo certo. Mas ele vai servir pra que o biscoito? Por favor, não me façam tantas perguntas. Eu não posso me distrair. Eu estou muito concentrado. Por favor. Olha, é. É, mamãezinha. Eu acho que o Mildo tem razão, viu? O biscoito tá muito importante mesmo. Meu trabalho exige concentração. Por favor, retire-se. Pois eu não disse. Ele está impossível. Eu só queria saber o que que ele tá inventando, viu? Parece que é alguma coisa muito importante pra ele fazer esse segredo todo. Pois eu aposto que ele tá inventando outra droga como outras que ele já inventou. Puxa, ele não pediu ajuda de ninguém. Não me exagerem com os suspiros que é pra não terem dor de barriga, hein? Desde enquanto suspiro dá dor de barriga. Ih, a senhora falou assim que é pra nós não comerem todos os suspiros de uma vez. Seus espomeados. Sabe o que eu estive pensando? Já que o senhor biscoito ficou tão importante que nem liga mais pra gente, que tal a gente não ligar pra ele também? Tá isso. Boa ideia nele. Isso. Vamos dar uma lição nele. Botar no gelo. Isso mesmo. Olha, eu não sei como é que é comer uma coisa tão doce que nem o meu suspiro, você tem uma ideia tão azeda assim. Ah, coitado dos suspiros. Perfeito. Perfeito. Eu, eu estou vendo tudo. Um mundo paralelo. Um mundo paralelo. Um mundo que nenhum olho humano jamais pode ver. Vai ser maravilhoso. O que é isso? Sacins. Um bando de sacins e todos iguais. E eu que sempre pensei que o nosso sacin fosse o único a existir por essas bandas. Deixa só o Pedrinho saber disso. Ué, por que que eu vou deixar de falar com o Visconde? Ele nunca me fez nada demais. É, melhor, não. É melhor vocês me deixarem fora disso. O seu Visconde sempre foi muito atencioso comigo. Ah, só vou dar uma lição nele, Tio Barnabé. Depois a gente fica de bem. Claro. Ele está tão importante que o Barnabé. Não fala mais com a gente, não almoça mais com a gente. Nem conta pra gente o que que ele está inventando. Vocês estão é mais com dor de cotovelo, isso sim.